A justiça de Birigui, gente, concedeu uma liberdade provisória à Kathleen da Silva Ferreira, denunciada por participação no assassinato de um casal de Birigui em novembro do ano passado. A gente também acompanhou esse caso de perto. A Mara Guioto está comigo aqui ao vivo. Mara, boa tarde para você. Seja bem-vinda, ótimo dia de trabalho para a gente. Para quem não lembra desse caso, foi um caso terrível, uma tragédia, porque os corpos deste casal foram encontrados até degolados, enrolados em um cobertor, gente. Uma cena horrível para toda a família, para a família de ambos, dos dois também. E agora teve essa medida aí da justiça? Explica melhor para a gente. Boa tarde a você, Josi. Boa tarde a todos. Um ótimo dia de trabalho para todos nós. Pois é, um crime que chocou não só a cidade de Birigui, como toda a nossa região. Dois jovens encontrados mortos nesta situação. E a gente vai relembrar um pouquinho mais deste crime. Os corpos de Dimi Pereira da Silva e Carolina e Batista Frois foram encontrados enrolados em um cobertor, tá? Com cortes no pescoço. A Kathleen foi denunciada junto com o companheiro dela, o Austin Elias de Souza, pelo homicídio deste casal. De acordo com um pedido do Ministério Público, não foi comprovado que a Kathleen ajudou no homicídio e que ela teria participado apenas da ocultação dos cadáveres das vítimas. Isso foi acatado pela justiça. Sendo assim, ela vai responder em liberdade provisória pelo crime de ocultação de cadáver. A decisão ainda cabe recurso. O Austin continua preso, acusado por ser autor desse crime. A defesa de Kathleen se pronunciou em nota e disse que acredita que a cliente esteja falando a verdade desde o início das investigações. Mas como cabe recurso, a gente vai continuar acompanhando esse caso que a gente está acompanhando desde o início e com certeza um caso que deixou aí as famílias abaladas e todos os moradores da região e da cidade de Ibirigui. Voltamos com você aí no estúdio. Pois é, Mara. Um casal que tinha tudo pela frente, né? Dois jovens que tinham uma vida toda pela frente, destruídas assim de tal maneira realmente tão trágica, tão cruel, né? As famílias aguardam a justiça e a gente também segue acompanhando qualquer novidade do caso, nós trazemos aqui novamente. Obrigada, Mara.